Oi, você que acompanha aqui o HC no ar, tudo bem? Eu sou o Ricardo Gadelha. Eu sou Ciro Salles e a gente apresenta o Catfish Brasil. Que estreia nesta quarta, dia 31 de agosto. Hoje. 22 horas. Amanhã. Depende do dia que você vai ver isso. Tomara que não ontem, então corre. Ontem, mesmo se foi ontem, vai lá ver de novo. Não perca. Não perca MTV ou MTV Play, nosso app.